Eu vou se arrumar agora Pra ir Pro jogo Do Corinthians Agora Bora A roupa Por favor Camisa do Corinthians Short Branco pra combinar Agora lá pra casa de Cleo Aí de lá nós vai pegar o Uber E vai pro estádio Mano, eu tô muito ansioso Mano, eu tô muito ansioso mesmo Tipo, a primeira vez que eu vou assistir o jogo Do Corinthians, mano E mano, faz muito tempo que eu fiz vlog aqui Não foi, mano, no canal Então já vai deixando aquele like Vou tentar gravar o máximo possível, mano Só bora, vai, Corinthians, porra 1, 2, 3, I'm to the 4 Beauty, black, black, severo e certo é dó Atiro primeiro, eu não tenho dó Vira cima, agar é gun Ei, bro Eu não pego táxi De Liberty City Eu faço a baguncinha Dropando nesse hit TJ ou Sidney Nos beat Eu passando, voa Oh, que parou Todo poderoso de novo Todo poderoso de novo Teremos que ganhar É vivo, Batican É vivo, Batican Teremos que ganhar Vamos, vamos, Morita Essa é noite Teremos que ganhar Eu sou, Morita Eu nunca vou te abandonar Nunca te amo Nunca vou te abandonar Nunca te amo Eu sou, Morita 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 Belém מה Eu sou, Morita Eu sou, Morita Eu sou, Morita Eu sou, Morita Eu canto até ficar roco Eu canto até ficar roco E o sofreró, o Policão! Ale, o Policão! Vale, vale, Policão, meu! Vale, vale, Policão, meu! Vale, o Policão! Vale, vale, Policão, meu! Vale, o Policão, meu! Vale, o Policão! Vale! Vale, o Policão! Vale, o Policão! Vale, o Policão! Música O Coricão! O Coricão! O Coricão! O Coricão! O Coricão! Vai tomar seu c... O Coricão! Vai tomar seu c... O C fracture. É devolver para os funcionários do Atlético Para quem você se reparar Celular, iPhone 12, caralho branco De uma região das brigadas Aqui o Espírito Santo de Antônio da Série 1, 2, 3, I'm to the 4 Beauty, black, black, it's the very sort of door Atirou primeiro, eu não tenho dó Vem pra cima, agregando Ei, bro, eu não pego taxi De Liberty City Eu faço a baguncinha, dropando nesse hit DJ ou Sidney nos beat Eu passando voado na blitz Oh, shit 2x1, não, 2x2 o jogo Um de papo Nem ganhando, nem perdendo Então, GG, então Bora pra casa feliz, não tem chance Melhor que nada, bora Corigão Vamos jogar por lá, sai pro Corigão É o time do povo É o Corigão